Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô Tu tá na tropa do robô Tanto, sento, sento, no pau de vando No pau de vando, 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 no pau de vando Ou tu fala mal, ou tu vai pagar pau, né mano? Esse é o Pelito, o cara que mais estoura música no universo, né? Aaaaah Aaaaah Aaaaah